De nosso amor tantas noites longas Poemas e milongas consumidos em prazer Não há como sofrer acariciando teus cabelos Livres pelo vento do meu bem-querer De nosso amor tantos abraços Alinhavado nos teus braços, feitio de violão Que toca a intenção num leve afago Sentimentos que te trago na minha inspiração De nosso amor a melodia De nosso amor a nostalgia Doce cantoria que restou na poesia Do meu coração Doce cantoria que restou na poesia Do meu coração Do meu coração De nosso amor tantas primaveras Que te possuo dela no acalanto da paixão E assim sobre teu corpo minhas mãos de afeto Olhando nesse tempo incerto A messe de nossa ilusão De nosso cantoria que restou na poesia Do meu coração Do meu coração Do meu coração A melodia de nosso amor A nostalgia Doce cantoria que restou Na poesia Do meu coração Do meu coração